Vai Rio! Vai Rio! No saco! No saco! A mãe! No saco! Tem de cara! Do tecnicurughe. Do tecnicurughe. Do tecnicurughe. Tem de vida melhor do que essa. Mas não presta! Vai Rio! Vai você e Gabriel. Do tecnicurughe O que é isso? E aí que pegou? E aí que pegou? Aí um solzinho Ah, é que ela tava aqui em cima? Aqui também, velho Tá 1 a 1, tá 1 a 1 É a última, não é a última Última é a última Última é a última É o Chorúque Olha o Chorúque Olha o Chorúque, só que o Chorúque aí E o Chorúque no saco Olha o Chorúque Olha o Chorúque Olha a última perna que você tá a Dugga aí Olha o Dugga 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 Faz o Dugga Tá doendo a minha mão Tá acabando Faz tudo Já era Tá para o Dugga